E aí, rapaziada, beleza? 4 e 11 da manhã, hoje é dia 4 de dezembro, não sei se dá pra ver aí no vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra você que não me conhece. Eu me chamo Douglas Silva, sou motorista de aplicativo em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. E atualmente, eu trabalho com esse carro aqui que é um Sandero 1.0 na gasolina. No vídeo de hoje, damos início a mais um dia trabalhando como motorista de aplicativo. Lembrando, pessoal, que lá no final eu sempre mostro pra vocês aí quanto eu ganhei, quanto eu gastei e quanto eu rodei. Tá? Lembrando que a gente vai em busca de uma meta mínima de 400 reais agora, tá? No mês de dezembro, a meta mínima é 400 reais. Mas como a gente tá começando cedo, hoje é uma segunda-feira. Tem até um dinâmicozinho por aqui, tá vendo? Eu acho que a gente vai fazer um pouquinho mais. Então, vamos esperar uns dois minutinhos, deixar esse óleo subir aí, vamos pro posto. Eu acho que eu vou completar o carro hoje. Eu acho que eu vou completar o carro. Vou completar o tanque. E a gente dá início aí, valeu? Parar ali embaixo, vou tomar um café também. Que hoje o dia promete, se Deus quiser. Valeu, rapaziada? Então me acompanha aí. Vambora. Aí, pessoal, 4 e 23, ó. O tanque não completei, mas ele tá cheio, tá vendo? E agora sim, estamos online nos aplicativos, ó. Uber e 99 online. Vou aproveitar pra zerar essa tripe aqui, ó. Mas eu vou apagar essa luz, que aí a gente fica guardadinho aqui dentro. Ninguém sabe que tem ninguém dentro do carro. Vou zerar isso aqui. E aqui também. E aqui também. Isso é tripe parcial, pronto. Tudo zerado no carro. E a gente só tá aguardando a nossa primeirinha aqui, pra gente começar o nosso dia. Se Deus quiser, daqui a pouco toca, entendeu? Acompanha aí. Pessoal, 4 e 45. E agora que tocou a primeira, que dá pra fazer, tá? Vila Valkyrie. Vambora. Vambora. Hospital do olho aqui. Pelo mapa que eu consultei, hospital do olho. Bom dia. É Gisleine, é isso? Gisleine. Pessoal, aqui do Valkyrie, eu peguei outra lá pro castelo, no centro. 43 reais, se eu não me engano, tá? Cheguei aqui. Tá de novo, desculpa, eu demoro aí. Beleza, fala aí, bom dia, cara. É a Camila mesmo que pediu, né? Dá pra descer aqui, é maravilhoso, tá? Pode descer aí. Parei ali pra tomar um café, né? Comi um pão com ovo. E tocou uma corredinha na Uber pra Ipanema, pagando 40 reais, levando 50 minutos. Pertinho também, pra buscar. Quando eu tava indo buscar, tocou uma outra pra Jacarepaguá, pela 99. Pagando 43 reais e levando 26 minutos. Pô, não tem condição, mano. Já cancelei uma, cancelei a da Uber e tô indo na 99. Pô, 26 minutos, muito rápida. Vambora, tô indo lá fazer. Tô indo lá buscar, né? Se o passageiro não cancelar. Pagla. Oi, bom dia. Tayana, né? Tayana. Deixou? Deixou, sim. Por aquela corrida de Jacarepaguá, Na verdade, ali não é nem Jacarepaguá, é barra. Depois dela, eu aceitei uma pra Amaro Cavalcante, ali no Engenho de Dentro. E depois, aceitei uma pra Irajá. Tocou assim que eu tava chegando. Aí eu aceitei, tava indo buscar, né? Era pra dar a volta da terra, tava indo buscar. Mano, tocou a corrida. No 99 negocia, 91 reais, 46 minutos. Mano, aceitei na hora. Pum, botei ali, aceitei no valor. Nem negociei, nem nada. Era 40 quilômetros, mano. 40 quilômetros. Aí, eu fui criar aquela expectativa, parei o carro. Falei, aceita, 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 aceita. Não aceitou. Cara, 91 reais em 40 minutos. Isso ia fazer o meu... Pô, o meu dia ia saltar, cara. Pô, mas... Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe de tudo. Ia fazer o meu ganho por hora saltar. O meu dia disparar. Tá maluco, tá maluco. Esquece. Mas não era pra ser, pessoal. Não era, porque se fosse, eu tinha feito. Cara, mas... Eu vou ficar pensando nessa corrida o dia inteiro, cara. Jesus, misericórdia. Mas não vamos reclamar, não. Deus sabe de tudo. É livramento. Vamos lá. Vou buscar uma outra corridinha aqui. Aceitei uma pra Sulacap. O cara cancelou. E agora tocou pra Belfort Roxo, cara. São 8h46 da manhã. Vou fazer essa de Belfort Roxo aqui. Lá eu direciono. Venho catando, venho pingando. Não fiz nenhum tirão até agora, pessoal. Não fiz nenhum, nada. Nenhuma corrida do jeito que eu gosto de fazer. Tô fazendo espingadinho aí. Valeu? Então vambora fazer essa daqui de Belfort Roxo também. Vambora, acompanha aí. Tô aqui em Belfort Roxo. E agora que tocou a primeira corrida do jeito que eu gosto. R$66,00 uma hora. Só que é pra Campo Grande. Mas de qualquer forma, eu tô indo lá fazer. Valeu? E aí, eu tô com o Márcio. E o engraçado é que eu tô direcionado, ó. Lá pra Casa Maia, tá vendo? Mas tocou Campo Grande, tá vendo? Quando tem que tocar, toca. Toca pra... Na verdade, vai até recreio ali. Agora até Campo Grande. Esse direcionamento pega. Está bom. Graças a Deus, tocou uma corridinha pra gente aí. Pagando relativamente bem, né? R$66,00 uma hora. Não tem parada, não tem nada. Deixa eu mostrar aqui. Até agora, na Uber, R$154,00. Não sei se vai dar pra ver aí que tá balançando o que eu tô dirigindo. R$154,00. E na R$99,00 a gente fez R$66,00. Então, quando a gente finalizar essa corrida aí, daqui a uma hora, vão ser R$270,00. É isso? R$270,00. Só que eu sei que eu vou chegar lá em Campo Grande no horário morto, ó. R$9,22 agora. Vou chegar lá R$10,22. Vou chegar lá no horário morto. Então, tem que saber exatamente pra onde que eu vou lá. E também não ficar esperando o tirão direto, né? Pode vir pegando as pingadinhas pra não ficar parado. Então, quando chegar lá, a gente decide o que vai fazer. Valeu? Então, acompanha aí, pessoal. Vambora. Só deu tempo de eu colocar a marmita no motor do carro. E já tocou um aqui. Botei um direcionamento, lógico, né? Já tocou, graças a Deus. Agora é pra Jacarepaguá. É ali pros lados da barra, né? A gente fala um Jacarepaguá, mas eu sei que é barra ali. Valeu? Então, vambora. Vamos embarcar aqui o Felipe. Deixa eu ver se é isso mesmo. Felipe, Felipe. R$51. Vambora. Então, fizemos aí até agora R$271 na Uber e R$66 na R$99. Tá? Vou aproveitar que eu parei aqui e não tá tocando nada. Ainda tô com direcionamento aqui ainda. Mas tô quase tirando esse direcionamento aqui. Vou marcar um R$10 aqui. Vou aproveitar pra almoçar. Então, vou pegar minha comidinha. Que eu malandramente já coloquei quando eu tava lá em Campo Grande. Então, já vim de lá pra cá com ela esquentando. Eu sempre faço isso, gente. Mó... Pô. Muitos anos que eu faço isso aí. Só de serrede foram seis anos. Vê se fechou? Só na serrede foram seis anos esquentando a marmita assim. Então, eu vou comer. Vou aproveitar que tá fresquinho aqui dentro. Vou almoçar. E assim que tocar, a gente mete o pé. Valeu? Vambora. Tocou uma Rio das Pedras aqui. E eu tô indo lá fazer, cara. Não é das melhores, não. Tá na principal ali, aquela via light ali. Vou largar lá e vou meter o pé. Vambora. Fala aí, irmão. Beleza, Carraíra? Isso. Tudo bom. 1h59 da tarde, pessoal. E olha a corridinha que eu peguei saindo lá do... Do Rio das Pedras, cara. Corridinha boa. Ó, sessenta e um reais foi na maquininha de cartão, tá? Sessenta e um reais. Uma hora e vinte, vinte e cinco quilômetros. Não, você não. É uma corridinha boa, uma corridinha boa. Sessenta e um reais, ó. E agora nós estamos com cento e quarenta e quatro. Na noventa e nove, ó. E lembrando que antes dessa de meia um, eu fiz uma de dezessete. Deixa eu até ver aqui como ficou essa corrida. Tá vendo? Ela não é uma corrida tão ruim, não, tá? Só que o local pra onde eu ia era ruim. Rio das Pedras. Ninguém gosta de fazer. Só que eu falei, ah, eu tô parado lá na barra, melhor fazer essa corridinha. E de uma corrida ruim, né? Entre aspas, que era essa de dezessete, veio a corrida boa, né? E vamos lá. Então, cento e quarenta e quatro aqui na noventa e nove. E duzentos e setenta e um reais na Uber. Então, passamos de quatrocentos reais e agora é duas horas da tarde, tá? Então, a gente vai tentar fazer mais um pouquinho aí e por volta das cinco horas, mais ou menos, a gente já tenta pegar alguma coisa sentido casa. Valeu, pessoal? Então, é isso. Até agora aí estamos com um valorzinho bacana. Valeu? Segunda-feira abençoada aí. Então, vambora. Tô parado aqui próximo da Rede Globo, tá? Deixei esses meninos lá no Clube do Macaco. Tá bom? Então, parei aqui onde tinha uma sombra. Marcar uns dez minutos aqui. Não tocou a nada, a gente desloca um pouquinho. Valeu? Tô dentro do horto aqui, do Jardim Botânico. E agarrilou uma corridinha. Foi até na noventa e nove. Lá pra São Cristóvão. Bartolomeu de Gusmão. Conheço bem ali a área de São Cristóvão, tá? Vambora. Corridinha de doze quilômetros pagando vinte e nove reais. Pagando bem. Um ponto seis de dinâmico nessa corrida. Vambora. Vinte e seis minutos, vinte e nove reais. Top. Aí, rapaziada. Tô aqui na Tijuca. Sãs Pena. E eu ia parar aqui. Eu paro sempre nessa ruazinha aqui. Antônio Basílio, tá? Aqui toca corrida pra todo lugar do Rio de Janeiro. Só que eu falei, cara, se tocar uma corrida aqui pro centro do Rio, eu vou fazer... E aqui? Parque São Vicente. Deixa eu ver. Barra vinte e oito. Ó. Não vou fazer. Pra ver o flor roxo, mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Essa aqui dava pra fazer. Mas tá muito longe pra buscar. Kilometragem muito alto e pagando pouco. Se tivesse um dinâmicozinho. Aí, voltando ao assunto, o que que aconteceu? Eu falei assim, se tocar uma pro centro do Rio de Janeiro, eu vou. Aí, tocou. Tocou uma pro centro do Rio. E de lá, eu acho que eu tenho mais chance de pegar, cara. Eu acho que eu tenho mais chance de pegar alguma corrida descendo no sentido casa. Eu não tenho mais direcionamento na Uber. Na Uber eu não tenho mais direcionamento. Só tenho direcionamento pela 99. Valeu? Então vamos lá, me acompanha aí. Vamos tentar a sorte lá no centro do Rio. Eu creio que vai tocar alguma coisa assim, mesmo sem estar direcionado. Muita gente recusa a corrida pra os locais onde eu vou descendo no sentido casa. Subindo, né? Sentindo casa. Valeu? Então acompanha aí. 4 e 4 e eu acabei aceitando uma corrida aqui pra São João de Meriti, cara. Contra a minha vontade, tá? Porque eu tô com medo do trânsito daqui a pouco piorar e eu ficar agarrado nesse trânsito aí, cara. São João de Meriti ainda tem uma parada ainda. Parada em venda velha. E o destino é Parque Alian, São João de Meriti. Coisa que eu não gosto de fazer, mas sem destino na Uber fica difícil, cara. Tô me sujeito a qualquer coisa, né? Aí tive que agarrar essa daqui que é sentido casa. Tô indo com a Uber ligada. Quem sabe aqui nesses oito minutos que eu vou lá buscar esse passageiro, não toca uma na Uber melhor, né? Espero eu. Tá vendo? Tá tocando. Espero eu. De repente toco uma mais... Ou pagando melhor, né? Ou mais próximo da minha casa. Vambora. Não tem jeito. Vamos fazer essa corridinha aí. Se não tocar nada melhor. Aí, nessa hora, toca tudo, menos a que a gente quer. Bora. Tô indo buscar o passageiro aqui ainda. São exatamente seis horas e eu acabei de chegar em casa aqui agora. Deixei a menina lá em Coelho da Rocha. E de lá tocou uma corridinha aqui pra próximo, mais próximo ainda da minha casa, né? Então eu não vim vazio. Passei na padaria, comprei um pão ali, uma mortadela. Pra gente tomar café e vamos fazer esse fechamento juntos. Graças a Deus. Hoje foi um bom dia pra trabalhar, tá? E fizemos além da meta esperada. Então, junto com vocês, porque eu também não fiz somatória nenhuma, não olhei nada, vamos descobrir quanto que eu fiz no dia de hoje, tá bom? Mas eu sei que foi mais de 500 reais. Disso eu tenho certeza. Vamos lá. Vamos abrir a Uber aqui logo. E eu também tô cansado, né? Vou chegar em casa, tomar aquele banho, ó. 306 reais na Uber, com nove corridas. Vou mostrar logo essas corridas pra vocês no modo compacto direto, ó. Tá vendo? Todas as corridas aí que eu fiz na Uber. Modo compacto dá pra ver tudo. Voltando aqui. Vou mostrar quanto que eu fiz também na 99. Tá? Aqui a 99. Hoje ficou tete a tete com a Uber, ó. 231 reais na 99, com... Deixa eu abrir aqui, rapaz. Com... 6 corridas. E essas foram as corridas na 99. Tá vendo? Essa última corrida pagou 57, tá? Pensei que era 51, mas ela pagou 57. Tá bom de tudo, não. Deixa eu ver só. Vamos ver junto, rapidinho. Só quanto tempo. Porque eu não vi também quanto tempo ela levou. Pô, legal. Houve uma alteração na tarifa, tá? Ué, gente, não mudei, não. A rota, não. Então, eles aumentaram 7 reais. Porque o valor da corrida era 51 pra mim. Sete não, é. Aumentaram 6 reais. Tá bom. Tá bom. Eu ganhei, não tiraram. Pior se tivessem tirado, tá? Então, vamos lá. 231. 231. Mais, quanto não, Uber? 306. 306. 537 reais foi o faturamento de hoje. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. 34.7. Vamos botar 35.7. Bastante coisa, né? Vezes. 3,89. Gastamos 138 reais de etanol. Caraca, foi quanto mesmo que a gente fez? 137? 537? Peraí, gente. Me reolhei tudo. Peraí, peraí, peraí. 35.7 vezes 389. 138. Beleza. Guarda os 138 aí. E a gente fez, foi 537. É isso mesmo. 537 menos 138. 138. 399 reais foi o que sobrou pra gente hoje. Na verdade, tem também um lanche que eu fiz de manhã de 7 reais. É isso mesmo. Teve um pão com ovo que eu comi. Então, sobrou pra gente hoje. 392 reais. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a média de consumo do carro e a quilometragem percorrida. Aqui é a letragem que eu acabei de falar, ó. Tá vendo? E... Vamos lá. Aqui é a quilometragem, ó. 334 quilômetros. A letragem. E aqui eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui a média de consumo. A quilometragem vocês já viram. Deixa eu abaixar esse rádio aqui, senão... Olha lá. A média de consumo, gente. 9.6. Ficou até melhor do que o normal, tá? Ontem a média ficou bem baixa. Tava fazendo as corridas curtas aqui. E hoje a média já ficou melhor do que ontem. Tá vendo? 13 horas e 34 de carro ligado. Então a gente trabalhou aí, saindo por volta das 4 e meia, 5 e meia, 6 horas. Pelo menos 14 horas aí. 13 horas e meia trabalhada mesmo, tá? Então tá batendo aí as 13 horas. 14 horas. Vamos arredondar pra 14 horas trabalhada, ó. E os 334 quilômetros. Valeu, pessoal? Então é isso, pessoal. A meta pra dezembro é essa, tá? Um pouco menos. Na verdade, a meta pra dezembro é 400 reais todo santo dia, tá? Então a gente vai lutar, a gente vai correr atrás pra fazer isso. Se der pra fazer mais, como o dia de hoje a gente vai fazer mais. Se não, a gente vai pelo menos em busca dos 400 reais, tá bom? Uma folga na semana. Toda semana uma folguinha. E todos os dias trabalhado com no mínimo 400 reais. Pra gente fazer o fechamento desse mês aí e ver quanto foi o nosso faturamento. Valeu, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, hein?